Se tu vieres, viverás nos meus braços a festa de Iemanjá. Vem, querido, Dalva. Vem, Dalva fazia, né? Dalva fazia, vem, querido. E essa música vem italiano, a letra. É, é, Chanka de Garcia, né? Chanka de Garcia, nunca esteve no Brasil. Ele era mesmo italiano? É, eu não disse que eu tenha... Eu pensei que ele era português. Não. Mas ele era uma pessoa que não era brasileira. Com o Erivelto, não é isso? Com o Erivelto? Com o Erivelto. Erivelto, parceiro dele. É demais, né? É. Mas eu adoro essas músicas, assim. Porque a Bahia também, ela se presta pra esse tipo de música, né? De exaltação. Aquela outra, do Umbu, que eu adoro. Eu também cantei. Fala Umbu. É tão... Mesma época, tão famosa, tão assim. Cantei nos 20 anos, meu Deus. Bem animada. Com ele, meu Deus. Para, de buscar é outro quem tava fazendo. É, essa é quem tava cantando. E a outra é... A Bahia da Magia. É a mesma. É a mesma, esse é a abertura. Você tá na mesma música. É do Umbu. Tem uma que tem um Umbu no meu. Eu sei que tem uma que tem um Umbu, mas não tô lembrando. Você só tá lembrando do Umbu. De tudo da música, vem o Umbu. Eu não me lembro mais, não. Qual foi a primeira música que vocês cantaram juntos? Vocês poderiam cantar juntos? Juntos? Imagina, a primeira música que a gente cantou juntos. Juntos. Assim, na vida? A primeira música que a gente não tem nem noção, porque a gente... Cantávamos juntos assim, porque pra show, foi no... Noz, por exemplo, né? Noz, por exemplo. Mas era coisa do show, dos quatro, né? Do Gil, da Cal... Caetano e eu, e tinha os outros músicos todos. A gente não fez um momento que a gente dançava em Santo Amaro? Ah, o Tcha-Tcha. De Tcha-Tcha-Tcha? Tinha. Na festa do ginásio, eu e você fazíamos um número de palco. Era bom. Dançando Tcha-Tcha-Tcha. Teve. Os dois com os passos marcados, né? Você que ensaiava. Eu que ensaiei, fiz a coreografia, a gente fazia certinho os dois. Vestia de rumeira, tudo. É, os dois com roupa de rumeira, de... É, né? Sabe aquelas mangas com babalos? Um sucesso. Babalos franzidos? A gente se apresentava no ginásio, nas casas também. Dançava em cima da mesa. Ensaiava em cima da mesa. Dançava em cima da mesa. E no dia, nos danos, a gente cantava no palco. Dançava no palco. Eu e Beto, a gente dançava no Tcha-Tcha-Tcha. É, e era com coreografia mesmo. Tudo ensaiadíssimo. E você, quando eu quis fazer a primeira... Uma opereta, né? Você tinha vontade de escrever, me lembro. Que eu adorava, você ficava compondo de tarde, eu queria vir pronta, eu muito ansiosa, ficava, você se aborrecia comigo. Você lembra alguma coisa daquele trabalho? Muito pouco. Você sabe que ontem... Eu trouxe os papéis, onde havia algumas anotações, sobretudo uns desenhos dos figurinos. É, você fez tudo, absolutamente tudo. E uns desenhos dos figurinos que eu queria fazer. Eu queria fazer uma pequena opereta em Santo Amaro. A gente fez da estudante, do ginásio. É, eu era bem menina, ele ficava no que tal. Se eu tava no ginásio, você era uma criança. O que vocês poderiam cantar? O que vocês poderiam cantar aqui pra gente? O bonito é, o bonito é, o pedi motubá, o bonito é, o vi motubaxé, o bonito está. Na voz da senhora, minha mãe. Quero agradecer, por tanto que nem sei. Quero oferecer, tudo o que eu sei fazer. Quero dedicar, tudo o que eu sei cantar. A quem está, o canto lá. Eu venho dessa música. Essa música fez pra você cantar. É, e você se lembrou hoje. É aqui, desse lugar a gente lembrou. Eu não me lembrava, quer dizer, você começou a cantar, veio toda na minha cabeça, mas assim, as palavras exatas. E é linda ela, é linda. Você sabe que pra mim, Batânia, estar aqui com você e a gente cantando essa música, a gente não tava nem lembrando antes. Paulinha lembrou, e tinha aquela música, a gente foi tentar lembrar, lembrou as duas primeiras estrófas. Mas estar com você aqui, eu penso tanto no fato de que eu tô aqui, tô ligado a esta casa, por sua causa. Pois é. Que, quer dizer, eu vim arrastado por você. Não que você tivesse tomado a decisão de me trazer, mas o movimento real da sua vida me trouxe pra que eu não podia vir sozinha. Quer dizer, nada podia ser feito na religião sem você comigo. Sem que eu viesse com você. Isso é lindo. E eu cheio de dúvidas religiosas, como era, cético, ex-católico, neo-místico, ateu, confuso. Mas aqui é tudo lindo. E no momento foi tão difícil, era tão bonito tudo, mas ao mesmo tempo pra mim, era tão difícil. Mas pra mim também, não foi assim tão fácil. Nunca é nada fácil pra ninguém, né, Beto? Mas foi ganhando. Quer dizer, eu vim com você e depois eu fico vendo como foi bom, entendeu? Quanto eu tenho a agradecer pelo fato disso ter acontecido comigo. Eu agradeço a você todos os dias. Ter conseguido, assim, ter sido chamada, não é? Pelo axé, pela força da casa, ter sido recebida, não é? Junto com você. E foi uma coisa linda, uma menininha sempre dizia assim, Hum, você veio, você vai puxar a fila, agora vem em todos. Ela brincava, dizia isso pra mim. Pois é, um dia eu cheguei aqui, no dia que eu cheguei pra fazer uma obrigação séria aqui dentro, quando o avião pousou, eu pensei em Bob. Nós estávamos chegando pra fazer, nós dois juntos. Fazer uma obrigação. Exatamente. Pensamos em Bob. Posamos, eu falei assim, Caetano, pensei muito, ele foi em Roberto. É, Roberto, a gente é que, é justo quem não está aqui na Bahia agora pra gravar com a gente. E ele não mora, né? É, Bob, eu acho que é o único. Ontem a gente falou mal dele, aproveitando que ele não estava lá em casa. Porque, meu irmão bonito. Brincando, é, pois é. Meu irmão bonito. Não, eu, Rodrigo, de brincadeira. Branco, de cabelo briso. Ah, ele é bonito. Bonitão. Ele é bonito. E depois também, é, a gente tinha tanta coisa boa pra dizer dele, que não disse nada pra mexer com ele, porque ele não estava presente. Ele é insuportável. Ele é demais. Ele é o máximo. Suportável. Maravilhoso, adorável. A gente falou mal, porque ele estava por trás, porque a gente estava por trás dele, não estava na presença. Mas você sabe que tem um lado também maravilhoso. Disse de você que tenha sido a pessoa que me trouxe pra aqui. Porque, de uma certa forma, não foi uma decisão mental sua de me trazer. No entanto, houve mais cedo uma decisão mental minha de lhe empurrar pra aqui. Você se lembra disso? Eu lembro perfeitamente. Você não acha que é uma complementação engraçada? Como eu sou mais mental? Você é mais vital? Foi isso que você cantou? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Você não conhece a coisa um pouco desaforada, certo? Sempre. Isso é o que você mais gostava. Isso é bom de fazer, porque fica gostoso, né?